Então pessoal, agora foi a vez dos professores do Piauí reivindicarem os seus reajustes de salários feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Galera, o que está acontecendo é que muitos governadores estão segurando esses reajustes. Com isso, vários professores de estados diferentes estão indo às ruas reivindicarem os seus direitos. A maioria dos estados onde está havendo essas manifestações são estados onde tem governadores petistas. Antes, não deixem de se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações, curtir e compartilhar. O que você não vai fazer contra a gente, inimigo número um da educação, inimigo número um da educação, caroteiro que não se encoraje de que vivia o que é de direito do professor e nem dá o reajuste. Imposto institucional é não dividir os 70%. Imposto institucional é passar quatro anos sem dar reajuste.